Salve, salve, Terra Negra! E dando continuidade, pessoal, à playlist sobre os rompimentos das barragens, agora está na hora de fazer uma abordagem bastante financeira. A gente vai tratar, nesta aula, os royalties. E aí, você sabe o que são os royalties? Fácil de entender, veja só. É uma compensação financeira por danos ou, essa barrinha de ou, beleza? Ou prováveis danos ambientais, sociais e também infraestruturais. Mas como assim? Veja bem, em uma região que tem uma atividade mineradora, por exemplo, para você explorar o minério de ferro, é necessário desmatar. Se você retira a vegetação, você está causando, claro, impacto ambiental. No processo de exploração do minério de ferro, a gente tem muita utilização de água. Então, você compromete um recurso, claro, hídrico. O município onde ocorre esta exploração mineral vai sofrer muito impacto. Portanto, ele tem que ser recompensado. Até mesmo porque, você já sabe, o subsolo não pertence à empresa que vai explorar o recurso. O subsolo pertence à União. Tudo que está no subsolo é de propriedade da União. Portanto, empresas terão direito à exploração. E após a exploração, claro, após não, né? No decorrer da exploração, nós temos impactos. E o município impactado tem que ser ressarcido. Por isso, uma compensação financeira por danos ou prováveis danos. Primeira coisa, se você tem, como eu falei, retirada da vegetação, isso é um dano direto. Então, você tem um dano de ordem ambiental. Em áreas com atividade mineradora, que é o exemplo que a gente está seguindo, é muito comum ter uma poeira proveniente lá da exploração do minério de ferro. Na verdade, são pequenos sedimentos. E isso, é claro, pode desencadear reações alérgicas na população. Logo, você tem também um problema de ordem social em áreas com forte atividade mineradora. Outro ponto, a circulação de caminhões bem pesados, oriundos da mineradora mesmo, carregando essa carga de minério de ferro. Esses caminhões muito pesados podem, por exemplo, comprometer a qualidade do asfalto. E o asfalto comprometido tem que ter aí um recapeamento, aquela coisa toda. E daí vem a compensação financeira que é dada pela empresa que explora o recurso. Portanto, nós temos danos e prováveis danos. Eu coloquei prováveis porque nem sempre uma pessoa vai passar mal, mas de repente ela vai passar mal. Nem sempre o asfalto vai ficar comprometido, mas de repente ele vai ficar comprometido. Ok? Então, o prováveis vem nesse contexto. No caso da mineração, os roios são chamados de Cefem. Cefem é uma compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Agora, quem recebe essa compensação financeira? Até então, eu falei com você que é um município. Mas não é só um município. O Cefem, essa compensação financeira, royalties, você pode entender assim para ficar mais fácil, é pago uma fatiazinha para o município e uma fatia para o estado, ou então para o DF. Eu coloquei municípios, estados e DF, porque o Distrito Federal não é um estado, é uma unidade da federação. Então, de um modo geral, quem que belisca a fatia lá do Cefem, dos royalties, que são pagos por quem explora um determinado recurso? Quem recebe são os municípios envolvidos nesse processo, é claro, e também os estados, ou no caso aí, para ficar mais abrangente, as UFs, as unidades da federação. Ok? Agora, tem um fato que é muito curioso. Eu coloquei aqui o quadrilátero ferrífero. Na verdade, quem colocou foi o Persi, né? Esse desenho aqui é do Persi. Você já deve até conhecer pela letra aí da equipe do Terra Negra. E nós temos aqui os extremos do quadrilátero ferrífero. Temos a Serra do Curral, a Serra da Moeda, a Serra do Ouro Branco e também a Serra do Caraça. Aqui é uma grande província mineral. Nós temos uma grande exploração de recursos minerais, com destaque, é claro, para o minério de ferro. Quem recebe os royalties nessa região são os municípios envolvidos diretamente no processo de mineração, mas também todos os municípios envolvidos ao longo deste processo de exploração. Juninho, eu não entendi. Fica claro assim, veja bem. Aqui nós temos uma estrada de ferro. A estrada de ferro Vitória Minas, EFVM. Obviamente, ela sai aqui de Minas e chega até a Vitória. Ao longo de todo esse trajeto, nós temos impactos. Nós temos impactos porque quando o trem circula carregado de minério de ferro, pó de minério de ferro, fragmentos de minério de ferro, sedimentos são deixados ao longo do trajeto. Os municípios que são impactados ao longo do trajeto também recebem uma pequena fatia dos royalties. Está entendido? Então, até Vitória tem pagamentos de royalties. Só para você entender, quando este pagamento deixa de acontecer, todos os municípios aqui envolvidos neste processo deixam de receber. Portanto, o impacto financeiro em âmbito municipal é muito grande. A mesma coisa acontece em relação a dutos. Nós temos o duto aqui de Ubu, utilizado também para o escoamento do minério de ferro. Ao longo do trajeto, a passagem do duto, nós temos o pagamento dos royalties. Temos mais uma estada de ferro que foi destacada aqui, que é a estada de ferro centro-atlântica. Vai para lá no Rio de Janeiro, todos os municípios que estão envolvidos neste contexto acabam também sendo impactados. Portanto, recebem os royalties oriundos da mineração. Agora, a gente fica falando de royalties da mineração o tempo todo. Você tem que lembrar que os royalties não são somente da mineração. O foco dessa playlist são os royalties da mineração. Tanto é que no mapa, no Brasil aqui, eu destaquei nessa região do quadrilátero, nós temos aí exploração de mineração de ferro e o destaque vem para Mariana e também para Brumadinho. O rompimento das duas barragens. É claro que com o rompimento das duas barragens, nós temos o encerramento parcial ou total da exploração deste recurso nesses municípios. No caso de Brumadinho, está completamente parado. Logo, se a empresa, que no caso é a Vale, explora o recurso, deixa de explorar, ela deixa de ter lucro. Se ela deixa de ter lucro, ela deixa de pagar os royalties. No caso, a Vale fez até um acordo com a prefeitura de Brumadinho e se dispôs a pagar os royalties, mesmo não realizando a exploração do recurso. Mas, por lei, ela não deveria, no caso, pagar. O que acontece é que tem uma dívida muito mais moral do que legal, vamos falar assim. Então, a Vale se comprometeu a pagar os royalties. Mas a gente não sabe até quando que isso vai acontecer. No caso de Mariana, a Vale não pagou depois os royalties, depois do rompimento da barragem em Mariana, para ser mais preciso, lá no subdistrito de Bento Rodrigues. Nós tivemos o encerramento da arrecadação por parte da prefeitura dos royalties da mineração. E no caso de Mariana, 75% de toda a receita da prefeitura de Mariana, ou seja, do município de Mariana, era proveniente dos royalties da mineração. Existe, portanto, uma forte dependência econômica destes municípios, que estão diretamente ligados à mineração em relação aos royalties. Portanto, quando a empresa que explora deixa de explorar e, consequentemente, deixa de ter lucro e pagar os royalties, os municípios acabam sendo fortemente abalados. Compreendido? Agora, eu estava te falando que nem sempre os royalties são da mineração. Nós temos também royalties aqui, olha, da produção de energia hidrelétrica. No caso de Foz do Iguaçu, lá no estado do Paraná, onde nós temos a usina hidrelétrica de Itaipu, Foz do Iguaçu recebe, sim, os royalties provenientes não da mineração. Neste caso, né, da utilização daquele espaço ali para a produção de energia hidrelétrica. Julinho, mas nós temos impactos? Claro que temos. Nós temos um lago gigantesco, que é o lago de Itaipu. A submersão de uma área, a mudança de um microclima, já que a evaporação vai aumentar. Isso tudo desorganiza o clima. Isso tudo também leva ao deslocamento de pessoas, já que uma área foi submersa. Logo, o município tem que ser indenizado, ok? Acontece também em relação ao Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro também não é minério de ferro, no caso, é o petróleo. A empresa explora, no caso, a Petrobras, e de acordo com seus lucros, vai pagar uma fatia. Neste caso, os royalties, sobre o valor obtido com a venda do petróleo. Os municípios envolvidos na exploração do petróleo no Rio de Janeiro recebem royalties, assim como o próprio Estado Fluminense também recebe royalties. Quando a gente pega ali o período de petróleo mais caro no mercado internacional, por volta de 2008, 2009, 2011, os municípios fluminenses que estavam envolvidos diretamente ou indiretamente a exploração do petróleo arrecadavam uma grande quantidade de royalties. Com a redução significativa do preço do petróleo, a arrecadação de royalties também diminuiu, já que se a Petrobras lucra menos, sem contar os escândalos de corrupção, se a Petrobras lucra menos, ela paga menos royalties porque é um percentual. E falando em percentual, nós temos aqui, em 2017, ou até então, o presidente Temer aumentou a alíquota da Cefem sobre o minério de ferro de 2% para 3,5%. Ou seja, as empresas que exploram o minério de ferro passaram a pagar mais sobre o seu lucro. Este maior pagamento de royalties gera também uma maior arrecadação para os municípios. E daí fica uma dica que é a seguinte, não é feio ter exploração de recursos no seu país, não é feio utilizar os recursos, mas é muito feio você cobrar uma alíquota tão baixa. Na Austrália, que também tem uma grande atividade mineradora, é comum a cobrança de royalties, lá o nome, obviamente, não é royalties, né? Mas é o mesmo princípio. Nós temos uma cobrança de uma alíquota muito mais alta, o que deixa os cofres públicos muito mais cheios. E, diferentemente daqui, lá eles se preocupam em diversificação das atividades econômicas. Aqui os municípios, como, por exemplo, o município de Mariana e de Brumadinho, ficaram, historicamente, muito dependentes dos royalties da mineração. Beleza? É isso aí. Com essa aula deu para você sacar direitinho o que são os royalties, agora é com você. E daí vem aquele momento de blogueiragem aqui. A gente precisa de você para fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sininho lá de notificações, para sempre você receber os nossos vídeos, compartilhar o conhecimento. Tamo junto. Não esqueça de fazer isso não, hein? Contamos com você, Terra Negra na Veia. Vamos que vamos!